O Pinguim é uma ave assim O gelo antártico não tem fim Aza atrofiada não deixa voar Na água gelada gosta de nadar Pinguim rei, Pinguim de Adélia Das galápagos de olho amarelo Ninho de pedra, Nova Zelândia Juntos toda a vida como é belo Pinguim rei, Pinguim de Adélia Das galápagos de olho amarelo Ninho de pedra, Nova Zelândia Juntos toda a vida como é belo Na terra do fogo, Hemisfério Sul Austrália, Tasmânia, Pinguim azul Saltador de rochas, Imperador Pinguim africano, não tem calor Pinguim rei, Pinguim de Adélia Das galápagos de olho amarelo Ninho de pedra, Nova Zelândia Juntos toda a vida como é belo Pinguim rei, Pinguim de Adélia Das galápagos de olho amarelo Ninho de pedra, Nova Zelândia Juntos toda a vida como é belo Pinguim rei, Pinguim de Adélia Pinguim rei, Pinguim rei, Pinguim de Adélia Obrigado.